Nesse momento, no maior coliseu de aviculturismo das Américas do Sul, aonde se encontram os maiores tratadores do Brasil, os melhores estão todos aqui. Está faltando alguns, mas 99% está aí, esporte, cultura e lazer. Peito Cerco, representando o leste de Minas. São Paulo, que está aí o riso. Milareira, carioca, agora está lá em Paranaguá. E você, quem é você? Fala pra nós, seu nome e seu endereço. Wagner, Cuiabá. É, de Cuiabá e você, Boca Torta. O amor é lindo, aonde tem radiola quebrada e beixola da pastelaria com nós aí, está aí. Quem é você mesmo? Ronaldo, carioca. Fala. Eu sou o que organiza tudo isso aqui, cara. Fernandinho, amansador de feiticeiro, está aí. Zezinho doido. Márcio, está todo mundo, Serginho. Gente, olha aí, essa é a maior recordação que a gente tem, está aí com nós. São os maiores do Brasil, estão todos aí. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a nossa cultura galista. Facção Guerra Puro, vocês, tudo a ver, gente. Glória a Deus. Esqueci de falar no vídeo de parada. Tá bom, se eu for falar um por um, estou fodido. Vai na foto, facção. Vai na foto. Bora, quem for, fica feio. Não, já fiz o vídeo. Arel, arel do sul. Cadê o arel? Do arel é o dação. Não, o arel é o daθ. Não. O arel é o daθ. Não, não, não.